Fazer o bem ao próximo é um princípio que transcende religiões, filosofias e culturas, sendo uma ação que gera um impacto positivo tanto na vida de quem recebe quanto de quem doa. Quando nos dispomos a ajudar alguém, seja com uma palavra de incentivo, um gesto de carinho ou uma ação mais concreta, criamos uma corrente de empatia e amor que reverbera em nossas próprias vidas. Ao ajudar o próximo, não apenas oferecemos apoio, mas também recebemos. Isso acontece porque, quando fazemos o bem, nosso cérebro libera substâncias como a dopamina e a endorfina que promovem uma sensação de bem-estar e satisfação. O ato de servir ao outro se torna uma troca, onde quem ajuda também é beneficiado. Aquele que se propõe a fazer o bem, colhe frutos emocionais e espirituais que podem se transformar em uma vida mais leve e próspera. Além do bem-estar emocional, fazer o bem cria conexões positivas com as pessoas ao nosso redor. Em uma rede de apoio e solidariedade, criamos um ambiente de reciprocidade. Essas relações saudáveis e baseadas em confiança podem abrir portas e oportunidades que nem sempre imaginamos. Pessoas que se dedicam a ajudar o próximo, sejam grandes ou pequenas causas, muitas vezes são lembradas e recompensadas de formas inesperadas. Seja com um novo trabalho, uma amizade verdadeira ou até uma simples palavra de gratidão que ilumina o dia. Essa prosperidade não se restringe apenas ao âmbito material, mas envolve também a prosperidade espiritual. Quando semeamos bondade, colhemos paz interior. A prosperidade que vem de fazer o bem é mais duradoura e profunda, pois nos faz sentir parte de algo maior. Quem vive para fazer o bem se sente realizado com um propósito que vai além das conquistas pessoais. Em resumo, fazer o bem nos torna pessoas melhores e mais prósperas. Ao espalhar gentileza e amor, atraímos energias positivas que transformam nossa vida. Assim, praticar o bem não só muda o mundo ao nosso redor, mas também nos transforma, fazendo com que a prosperidade, em suas mais diversas formas, nos alcance naturalmente.